Faça o registro biomédico do terminal, para tanto, aperte o comando de registrar a presença e posiciona o digital do leitor, observando se a presença foi computada. Apresento os termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do rendimento interno, despensa a leitura da arte da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta a receber, discutir e votar proposições da comissão e apresentar o relatório anual de atividades do PROCON-Assembleia por ocasião do Dia do Consumidor. A presidência informa o recebimento de seguintes correspondências. O FIS da Açaí, prestando informações relativas ao requerimento de número 1781 e 1784, barra 2023, O FIS da CEMIG, prestando informações relativas ao requerimento de número 3.685, barra 2023, O FIS da CEMIG, prestando informações relativas ao requerimento de número 4.403, barra 2023, O FIS da CEPRAG, prestando informações relativas ao requerimento de número 4.409, barra 2023, Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados. Essa audiência tem finalidade de apresentar relatórios anuals de atividades do PROCON-Assembleia por ocasião do Dia do Consumidor. Convidados, Marcelo Rodrigo Barbosa, coordenador-geral do PROCON-Assembleia Espaço e Cidadania, e Éder Alves Ribeiro, coordenador regional dos Foros do PROCON-Noroeste e chefe do PROCON em Unaí. Por favor, vamos fazer parte da mesa com a gente? Vamos fazer parte? Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, passo a tecer minhas considerações iniciais. Primeiro, quero agradecer a todos nessa comissão, agradecer ao meu amigo e irmão, colega parlamentar, Eduardo Azevedo, pessoa que venha nessa reunião toda semana e juntos lutamos através da parceria com os outros nossos colegas, com o Douglas, com a Maria Clara, com o Elismar, dizer, Marcelo, que receber você aqui no Dia do Consumidor, aqui na nossa comissão, aqui na Assembleia, é um fato muito histórico e importante para todos nós. Você que é um grande lutador, você que, desde quando eu assumi essa comissão, abriu as portas do PROCON-Assembleia, nosso espaço de cidadania, mostrou a equipe toda, mostrou a forma de trabalhar, mostrou transparência e clareza. Isso fortalece muito, não só o PROCON-Assembleia, mas todos os nossos parlamentares. Quando a gente roda por interior, que a gente vai até as câmaras municipais, que a gente fala do nosso PROCON, os olhos de todos os vereadores, principalmente os presidentes de Câmara, enchem de satisfação de querer também implantar em cada cidade, em cada município. Às vezes, por falta de estrutura, não dá para implantar em todos, mas é uma referência, não só no Estado de Minas Gerais, como em todo o Brasil. Fui convidado para fazer parte da Comissão da Defesa do Consumidor e do contribuinte por todo o nosso Brasil, como secretário. Tive essa... Como diz o outro, fui agraciado por esse convite, vou fazer parte dessa comissão, representando nosso Estado de Minas Gerais, todo o nosso Brasil. E por quê? Muitas Assembleias não têm um PROCON. Assembleia Legislativa de Minas saiu na frente. Nós temos um PROCON que as pessoas podem ir lá, pode levar a sua demanda, pode levar, com certeza, o fato que a gente sabe que no mundo, hoje, principalmente no mundo virtual que vivemos, o golpe está aí. As propostas estão aí. A gente hoje, a cada dia muda uma regra, a cada dia muda um posicionamento. E para que serve o PROCON, para que serve a nossa comissão? Para que toda pessoa que sentir prejudicada com algum ato, de algum prestador de serviço, alguma coisa que ela comprou e contribuiu com o mercado, que ela venha até nós. Então, essa comissão vai estar sempre aberta para você, para todos que fazem parte do PROCON Assembleia. É um privilégio ter você sempre aqui nessa casa. Quero deixar imensamente aberto as portas e dizer que o nosso trabalho só é vado em conjunto. Então, vamos trabalhar em conjunto, vamos continuar em harmonia para o bem de todos nós, meninos e meninas. Nesse momento, vamos passar a palavra para o Marcelo, para o Marcelo, coordenador-geral do PROCON Assembleia, Espaço e Cidadania. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Adriano Varenga, presidente da Comissão de Defesa, Consumidor e Contribuinte da Assembleia, deputado Eduardo Azevedo. Quero agradecer, deputado, a oportunidade de estarmos aqui. Todo ano nós comparecemos essa comissão, como se tivesse que dar uma prestação de contas aos senhores com relação ao trabalho desenvolvido pelo PROCON da Assembleia. E é nessa semana em especial, que é a semana onde nós temos duas comemorações. No dia 11 de março, nós completamos agora 33 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor. E no dia 15 de março, é declarado o Dia Internacional do Consumidor. Então, é uma semana cheia de eventos, nós já fizemos fiscalização educativa na rodoviária. Deputado Elismar, perdão, deputado Eduardo, nós estávamos comentando agora sobre o incidente de ônibus ontem na rodoviária do Rio de Janeiro, e a nossa pesquisa foi exatamente saber dos consumidores se eles conhecem os seus direitos enquanto usuários de transporte rodoviário. A NTT produziu uma resolução recente, nós conversamos com mais de 50 usuários, e, pasmem os senhores, nenhum deles sabia das mudanças que ocorreram na resolução da NTT, sobre direito de remarcação de passagem, franquia de bagagem e outra série de direitos. Então, esses são trabalhos que nós fazemos nessa semana, estamos aqui hoje para dar satisfação aos senhores da nossa atividade em 2023, e, em especial, contando com a presença aí, presidente, o senhor falou dos PROCONs de Câmara, o PROCON da Câmara de Inaí foi o primeiro PROCON de Câmara do país, foi criado em 2001, com a nossa assessoria, nós somos, no Brasil, bandeirantes dessa estrutura dos PROCONs estarem dentro das câmaras, onde o prefeito não pode, por questões políticas ou orçamentárias, e a Câmara aceita ter o PROCON, nós já somos hoje 37 PROCONs criados em câmaras municipais no Estado de Minas Gerais. Já estamos exportando isso para o Estado da Bahia, estamos exportando isso para o Estado do Mato Grosso do Sul, porque, para o senhor ter uma ideia, dos quase 5.800 municípios do Brasil, nós temos apenas 900 PROCONs. Então, nós temos que avançar nessa quantidade de PROCONs no país. Então, o nosso objetivo aqui hoje é passar para os senhores o nosso... Se, por gentileza, a equipe técnica puder colocar o relatório, rapidamente vou passar para os senhores os dados do Espaço Cidadania. Esse é o nosso total de atendimentos em 2023. Foram mais de 15 mil pessoas atendidas, sejam nas audiências, sejam nos atendimentos de guichê, sejam por telefone, que geraram 1.745 notificações contra os fornecedores. E nós temos hoje uma satisfação de dizer que somos o único PROCON do Estado de Minas Gerais, não posso dizer pelo Brasil, por falta de conhecimento específico, mas o único PROCON do Estado de Minas Gerais que consegue ter um atendimento por e-mail aos usuários. Eles fazem uma pergunta jurídica, tiram suas dúvidas, e os nossos assessores prontamente respondem ao consumidor a respeito da dúvida dele. Tivemos aí 225 orientações pelo Correio Eletrônico no ano passado, realizamos 474 audiências de conciliação, assessoramos a criação de mais três PROCONs de câmara, e, por fim, tivemos aí um percentual, um percentual, deputado Eduardo, de 63,38%. Já tivemos melhor. Já tivemos na casa dos 80%. Por que nós estamos com um índice um pouco mais baixo no ano passado? O senhor sabe muito bem disso. Várias das reclamações são oriundas de golpes feitos pela internet, golpes no sistema financeiro, fraudes no sistema financeiro, e não tem acordo nos PROCONs. Os bancos relutam em fazer o acordo, dizendo que a culpa da fraude foi do consumidor, que ele passou os seus dados porque ele quis, ninguém forçou, e aí acaba que o consumidor, deputado Eduardo Azevedo, tem que ir para o judiciário. Então, sai do controle administrativo esse índice de acordo. Se eles fizessem acordo no PROCON, com certeza estaríamos mais. E a notícia boa é que, quando chega no Poder Judiciário, essas ações que tiveram, o Eder sabe disso, que não tiveram êxito no PROCON, acabam se revertendo, e o juiz dando ganho de causa para o consumidor, porque ele diz que, se alguém liga para a casa do consumidor com os dados do consumidor, com certeza vazaram esses dados bancários para os criminosos, para os fraudadores, e aí acaba dando ganho de causa, porque o código é muito claro. O cliente bancário tem que ter segurança segurança no tráfego dos seus dados. Os dados do senhor, deputado, com o banco que o senhor tem, não podem trafegar sem autorização do senhor. E aí ligam para a casa do senhor com os seus dados, quem farçou? Foi o banco. Então, o juiz tem entendido, graças a Deus, que essa responsabilidade pela segurança dos dados do consumidor, do cliente, é passível de ressarcimento, por dano moral também e por dano material. O próximo é só um dado histórico. Nós já passamos dos 2 milhões de atendimentos desde a criação do PROCON Assembleia. Então, apenas um dado histórico aí, deputado Eduardo Zeredo, da nossa história, desde 1997, nós fomos criados, nós ultrapassamos a casa dos 2 milhões de atendimentos. Então, nós ficamos muito felizes com isso. Mostra que o trabalho desenvolvido pelo PROCON da Assembleia é em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor. Com todo o apoio da mesa diretora, dos deputados, da área administrativa da Assembleia, da nossa diretoria especificamente, nós estamos ligados à diretoria-geral de junta, o Humberto Dias é o nosso diretor. Então, todo o apoio que nós estamos tendo, conseguimos prestar esse serviço de promoção à cidadania para o consumidor mineiro. E ultrapassamos, como eu disse aí, mais de 2 milhões de atendimentos ao longo da nossa história. E aí é o ranking, deputado. O senhor estava aqui no ano passado, nós apresentamos para o senhor também. Isso é o país inteiro passando pelo problema de sobreendividamento. Infelizmente, infelizmente, continuamos com esse problema. Os dois maiores ofensores de todos os PROCONs do país são as instituições bancárias, nos seus empréstimos irresponsáveis, que geram superendividamento para o consumidor, e ele acaba procurando os órgãos de defesa para negociar a sua dívida. Então, nós temos aí também, em 2023, o retrato do empréstimo consignado, que tem dois problemas, deputado presidente Adriana Alvarenga. O empréstimo consignado, que é feito de forma irresponsável, e o consumidor não tem educação financeira, ele se endivida, ele procura o PROCON para tentar negociar. E, infelizmente, em razão, de novo, também, dos dados terem vazados do INSS durante a pandemia, empréstimos não autorizados pelo consumidor. Chega na conta dele, ele não percebe, acaba gastando, vem o desconto na aposentadoria, vem o desconto na pensão, e aí o consumidor, coitado, vai procurar o PROCON para tentar ajudá-lo a resolver essa dívida, liquidá-la de forma definitiva. E isso foi, inclusive, motivo dessa casa ter aprovado o projeto de lei de grande amostra grátis. Nós sabemos que houve um veto com relação a esse projeto, esse veto tramita aqui na Assembleia Legislativa, mas os senhores tiveram a sensibilidade de perceber que uma maneira de corrigir esses depósitos sem autorização é transformar isso em amostra grátis para o consumidor. Esses são os principais problemas que nós tivemos aí. Cobranças indevidas, abusivas, consumidor negativado indevidamente, ligações para o consumidor por telefone, cobrando dívida dele dia e noite, vícios de qualidade dos produtos, problemas dos contratos no seu não cumprimento, mas, lembrando, de novo, a maioria que está aqui presente nesse relatório tem tudo a ver com os atendimentos feitos pelos bancos, o mau atendimento feito pelos bancos e pelas financeiras. Aí nós dividimos por área, rapidamente, a área financeira está lá, o crédito consignado e o cartão de crédito, a área de produtos eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Um dado interessante nessa área de serviços é que, ano passado, nós tivemos aí problema com duas grandes agências de viagem, uma, inclusive, quebrou, literalmente quebrou, faliu, os processos estão em todo o país, que é uma, duas, três milhas, e isso gerou uma série de reclamações dos órgãos de defesa do consumidor do país, algumas nós tivemos êxito no início, obrigado. Hoje nós não temos êxito mais, porque elas estão fechadas, os processos estão todos em forma coletiva no Poder Judiciário. Então, infelizmente, os consumidores dão duas, três milhas, é um exemplo desse, está, por enquanto, a ver navios. Nós esperamos aí que o Poder Judiciário rapidamente resolva essa situação falimentar dessa empresa, para que sobre alguma coisa depois de toda a apuração e os consumidores que foram prejudicados tenham o seu ressarcimento. Então, essa é uma observação, os pacotes turísticos terem um número tão elevado em 2023. E, por fim, os serviços públicos. Continuamos a telefonia como principal ofensor às telecomunicações, tirando a área de telecomunicações, à energia elétrica e, por último, os trabalhos de abastecimento de água e saneamento básico da Copasa. Já estão discutidos aqui, inclusive pelo deputado Eduardo Azevedo, com relação ao trabalho da Copasa, com relação ao trabalho da CEMIG. Nós esperamos que diminuamos esse contingente de reclamações dos serviços públicos, porque são serviços essenciais, têm que ser contínuos e não têm concorrência. Então, realmente, o consumidor fica aí na mão do bom serviço da concessionária. Então, eu quero agradecer mais uma vez aos senhores pelo apoio dessa comissão, ao PROCON, colocarmos à disposição de vocês como parceiros, subsidiando os senhores dos projetos de lei, subsidiando os senhores das audiências públicas, para que possamos, PROCON e comissão, ajudarmos o consumidor mineiro da melhor forma possível. É o que eu tinha a apresentar aos senhores nesse momento, e agradecer mais uma vez o apoio incondicional ao PROCON Assembleia. Muito obrigado. É nós que agradecemos, Marcelo, e deixamos novamente a nossa comissão de portas abertas para você, para todos os PROCON Assembleia, e quem dera que tivesse um, Marcelo, em cada estado desse nosso Brasil, para estar representando os PROCONs e todas as Assembleias, quem ia ganhar com isso é a nossa população. É você que pega isso com tanta maestria, com mãos limpas, honradas, e, com certeza, lutando realmente pelas pessoas. Então, você tem nossa eterna gratidão, a nossa eterna respeito, e andar ao lado de uma pessoa igual você, igual a gente que chega no primeiro mandato, eu, como Eduardo, é de grande relevância e contribui muito para a nossa história, e principalmente na história dessa comissão. Muito obrigado. Passa a palavra agora para o Eder Alves Ribeiro, coordenador regional dos foros do PROCON Noroeste e chefe do PROCON em UNAI. Boa tarde, senhor presidente. Quero aqui agradecer, cumprimentar o deputado Azevedo, o Dr. Marcelo Barbosa, o público presente, e os demais que nos assistem de forma online. Quero dizer que estou muito honrado de estar por aqui. Quero aqui congratular com as palavras de V. Exª, senhor presidente, quando o senhor diz do brilhante trabalho do PROCON Assembleia, principalmente, especialmente, pela pessoa do Dr. Marcelo Barbosa, que está lá desde 2001. Quando ele entrou, ele criou o PROCON de UNAI, e, no Noroeste, são três PROCONs de câmaras, que é Buritis e João Pinheiro, UNAI. Então, gostaria de ressaltar isso aqui. E, realmente, se o Brasil tivesse mais uns três do Dr. Marcelo Barbosa, com certeza o Brasil seria outro. É porque o homem é vibrador, é guerreiro, é guerrido e trabalha dentro da legalidade, sem extrapolar. E tem sido um exemplo, está sempre nas discussões à livre nacional, nós estivemos lá agora com o Flavio Dino, ele está sempre debatendo, está sempre nas pautas. Então, quero aqui, Dr. Marcelo, registrar. E eu viajei essa noite para estar aqui com o senhor hoje, nessa reunião, eu convido o senhor, e quero agradecer por essa oportunidade e dizer que a Defesa do Consumidor está crescendo muito pelo incentivo do senhor. Os estados têm copiado, têm falado, e a gente, nos bastidores ali, no Ministério da Justiça, a gente tem conversado com o pessoal do alto escalão mesmo da Defesa do Consumidor do país, e o nome do senhor está sempre nos bastidores. Então, quero registrar isso aqui e dizer e parabenizar a Assembleia por dar o respaldo ao Dr. Marcelo, que não tem interesse político, jamais, ele já me falou isso muitas vezes, e ele está aberto sempre para dar o apoio aos deputados, de forma a exercer a cidadania, que o cidadão possa exercer a cidadania através do trabalho do PROCON Assembleia. Parabéns, muito obrigado, e que Deus nos abençoe. Presidente, é só corroborando o que ele falou, o Estado de Minas Gerais é uma referência nacional na Defesa do Consumidor, não só pela atuação dos PROCONs, mas pela atuação dos deputados. Nós temos legislações aqui, oriundas dessa Casa de Defesa do Consumidor, que foram copiadas por outros estados. Então, os deputados, o trabalho da comissão, as audiências públicas que os senhores promovem aqui, são exemplos para todo o país. Ele participa comigo das reuniões do sistema nacional, nós somos sempre solicitados para dar orientações, sugestões, etc. Isso é um trabalho, obviamente, do Poder Legislativo e dos PROCONs. Então, parabenizar o trabalho dos deputados. Parabéns, Éder Marceiro. Com a palavra agora o deputado Sandoval Eduardo Ezevedo. Boa tarde, senhor presidente, deputado Adriano Varenga, boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde, doutor Marcelo Barbosa, boa tarde para o senhor também, que representa aqui o PROCON, é um prazer te conhecer e parabenizar pelo trabalho. Com muita satisfação, doutor Marcelo, que nós chegamos aqui como Comissão de Segurança Pública, já completando mais de um ano de constituída aqui, e trabalhando em comum acordo com o PROCON, para poder representar os anseios dos consumidores do nosso Estado. Quero te parabenizar pelo seu trabalho, o excelente trabalho que o senhor faz à frente, e te agradecer também por grandes coisas, todas as vezes que eu tive dúvidas a respeito disso, eu sou sempre sorriso, sempre pronto a nos responder, sempre ele trazendo projetos de lei que vão impactar, sim, a vida do consumidor, porque a gente sabe que nós, como parlamentares aqui, precisamos ser a voz dessas pessoas que não têm voz. Quando o senhor mostra ali os dados, isso é muito preocupante, o ranking da questão de empréstimos consignados, nós já solicitamos audiência pública junto a bancos que fazem esse tipo de, digamos assim, que extrapola a questão do bom senso com o seu consumidor, forçando mesmo o empréstimo consignado, telefonias móveis, semig, copaz, enfim. A gente precisa cada vez mais cobrar dessas empresas para que elas possam entregar um serviço de qualidade para o consumidor, porque o que sempre predomina é que a corda arrebenta para o lado mais fraco. Sempre aquela senhorinha, aquela pessoa que está lá na ponta, aquele senhor que às vezes não tem nenhum conhecimento dos seus direitos, fica inerte e refém dessas grandes empresas. E o PROCON, a Assembleia, tem feito um excelente trabalho na questão da orientação. O senhor acabou de falar aqui do ocorrido lá no Rio de Janeiro, que grande, grande não, acho que a maioria deles não sabiam dos seus próprios direitos, então essa questão de levar essa conscientização, de informar o consumidor dos seus direitos é muito importante. E às vezes nós, como deputados, não conseguimos fazer isso, porque a vida parlamentar requer muito da gente, mas nós estamos aqui para poder dar voz, e naquilo que nós não conseguimos fazer, o PROCON Assembleia entra para poder dar esse suporte, para poder mostrar, porque eu tenho muito satisfeito quando você mostrou um dado histórico, mais de 2 milhões de pessoas atendidas durante todo o percurso do PROCON, e 37 câmaras municipais já no estado de Minas, que servem de exemplo, que vem nascendo esses PROCONs dentro dessas câmaras, como referência ao PROCON da Assembleia. Então, que nós possamos trabalhar para que mais câmaras municipais no estado possam ter esse PROCON e levar essa informação, levar essa conscientização para o consumidor, porque, afinal de contas, isso é nossa função, nosso dever. E eu queria chamar a atenção aqui, porque muitas vezes a gente passa despercebido de algumas questões das pautas federais, mas que vão acabar impactando o consumidor do estado de Minas Gerais. Por que eu estou falando isso aqui? Vocês estão lembrados aí anteriormente, na legislatura passada, que houve uma séria perseguição em cima da empresa Buzzer, onde ela tentou se regulamentar? Eu sempre vou defender o livre mercado, porque o livre mercado é importante. A gente não pode deixar as questões do comércio só na mão dos grandes monopólios. Quando você defende o livre mercado, igual a Buzzer chegou para poder trazer uma questão de qualidade de serviço para o consumidor, ela trazia preços acessíveis. Mas, infelizmente, a gente tem que falar a verdade, muitas vezes não é falado, por óbvio e político, com as grandes empresas de ônibus, não conseguimos regulamentar, e está a situação que está, e quem paga a conta, infelizmente, é quem? É o consumidor que está lá na frente. Está lá na ponta. Por quê? Porque ele pode ter um serviço de qualidade, com um preço mais acessível, mas o óbvio político, o interesse político, ele sempre predomina mais. Sempre predomina mais. A questão do leva lá, toma lá de cá, com as grandes empresas, infelizmente, isso acontece, a gente tem que falar a verdade. Por que eu estou falando isso? É, às vezes, a gente passa percebido, mas o que eu vou falar é que agora vai impactar diretamente o consumidor. A gente está vendo agora que o governo federal está querendo regulamentar os motoristas de aplicativo. Não só contra a regulamentação, há necessidade de regulamentar, sim, por quê? Só quem trabalha hoje como motorista de aplicativo sabe dos seus desafios. Poxa, o cara, ele já paga imposto do seu carro. Ele já paga imposto do seu combustível, que não é barato. Ele já paga imposto dos pneus do carro, que é da manutenção, e da peça. Tudo isso o cara já está achado. O cara sai para trabalhar com desafio. Por quê? Pergunta para qualquer motorista de aplicativo no estado de Minas Gerais, hoje, dentro dos grandes centros urbanos, principalmente das grandes cidades, a dificuldade que é, além de ele estar pagando essa alta carga tributária para manter o seu carro funcionando, a dificuldade que é, às vezes, de achar um local para poder fazer um embarque e desembarque dos passageiros. De repente, o passageiro chama ali, não tem um local próprio, ele está em um local que é proibido, às vezes, a polícia militar chega e multa. Aí, aquele dinheiro que o cara ganhou o dia inteiro, ele pega e tem que pagar através de multa. Então, quer dizer, cara, os motoristas de aplicativo estão sofrendo. Então, a gente é a favor da regulamentação, porque eles precisam ter dignidade, precisam ter um piso salarial. Mas o que está acontecendo aqui não é simplesmente uma regulamentação, não. A gente tem que falar de forma clara o que o governo está querendo fazer. O governo está querendo criar sindicato, criar contribuição, aumentar ainda mais o custo desse motorista de aplicativo. Para você que é motorista de aplicativo, que está com esse anseio, nós aqui da Assembleia Exativa, nós não votamos essa pauta. É uma pauta federal, é uma pauta de regulamentação de trabalho, é do Congresso Nacional. Mas nós precisamos mobilizar todos os deputados do Estado de Minas Gerais para poder votar contra. Tem que regulamentar? Tem. Mas tem que ser da forma que não impacte a população. Sabe por quê? Porque o governo hoje, ele é muito esperto. O governo federal é muito esperto. E ele está vendo ali que o negócio está sendo lucrativo e está dando dinheiro. Como que funciona hoje? Você pega uma corrida dentro de um aplicativo, seja qual for a plataforma, você vai pagar no final da corrida um valor. Uma parte desse recurso vai para a empresa, outra parte vai para o motorista. Como o governo atentou que o negócio é lucrativo, que está bombando, que está sendo uma fonte muito boa de renda para essa classe da população, o que ele quer agora? Ele quer pegar uma parte que vai para a empresa, que era da empresa, pegar uma parte que é do motorista do aplicativo, e pegar uma parte agora que é do consumidor. Sabe por quê? Porque a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Se passar da forma como está o original do projeto, da forma como ele está, vai impactar diretamente a corrida de quem? De você, consumidor, que está aí na ponta, que, às vezes, não tem condição de utilizar um outro tipo de transporte, está utilizando o motorista do aplicativo. Por quê? Porque é mais viável, é mais barato e mais prático. Mas, se isso acontecer, de forma simples, vai impactar você. Por quê? Porque o governo agora, uma parte que é para a empresa, outra parte é para o motorista. O governo quer uma fatia que vai para a empresa e quer outra fatia que vai para o motorista. Com isso, o repasso tem que ser feito para quem? Para o consumidor. Então, está conseguindo entender por que nós não podemos ficar calados e mobilizar os deputados federais e os senadores para votar contra esse tipo de projeto. A favor, sim, que eles tenham a sua profissão regulamentada, mas sem criar sindicato, sem impactar quem está lá na ponta. Então, mais uma vez, nós precisamos ser essa voz daqueles que estão calados. Parabéns, doutor Marcelo. Prazer em trabalhar com o senhor. Parabéns, deputado Adriano Valenga, por esse excelente trabalho que tem feito como presidente aqui dessa comissão e conta sempre com a gente. Deputado, eu agradeço enormemente. Quando nós estávamos falando dessa parceria do PROCON com os deputados, com a comissão, eu tenho uma linha direta com a assessoria jurídica do gabinete do deputado Adriano Azir. Está toda semana me ligando e nos encaminhando, consumidores que tiram dúvidas, no gabinete, o gabinete liga para a gente. Então, esse trabalho é bacana. E o senhor, deputado Eduardo Azevedo, o senhor tem uma passagem que eu sempre comento nas minhas palestras. O senhor me ligou no centro de Divinópolis, o senhor detectou um problema local dos bancos. Eu imediatamente orientei a vossa excelência a procurar o PROCON. O senhor procurou o PROCON, o PROCON levou o fiscal e autuou o banco. Então, é assim que as coisas têm que funcionar. É um trabalho do senhor como cidadão, um trabalho do senhor como parlamentar, assessoramento do PROCON para esse trabalho. E, coincidentemente, eu estava falando aqui, deputado Sargento Rodrigues, alguns minutos atrás, somos exemplos de leis maravilhosas nesse país, aqui em Mineiras, o senhor, inclusive, é autor da grande maioria delas, e nós exportamos essa legislação para outros estados. Eles copiam. Tanto é que amanhã o senhor vai estar presente conosco lá na comissão da OAB, falando sobre o papel do Poder Legislativo na defesa do consumidor. Então, nós somos exemplos para esse país. Quando eu falo nós, é os PROCONs, os defensores, os promotores, os deputados, as comissões, todo o sistema estadual de defesa do consumidor causa inveja nesse país. Então, eu tenho que só agradecer aos senhores, como agentes políticos, no trabalho que vossas excelências têm feito em prol do consumidor mineiro. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Eduardo. Passa a palavra agora para o deputado estadual, o sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Queria, inicialmente, cumprimentar vossa excelência. Vossa excelência é uma grata surpresa que a gente recebeu aqui no parlamento. Um deputado que trouxe a experiência como prefeito da sua cidade, um jovem prefeito, e nos abrilhantou depois dessa comissão ser sido tanto castigada pelo ex-presidente dela, o deputado Bartô, que não era, o ex-deputado Bartô, que não era da prática, vocacionado, que tinha uma linha de pensamento completamente contrária aos interesses do consumidor. vossa excelência está resgatando a beleza, a grandeza da Comissão de Defesa do Consumidor. Então, eu fico muito feliz de vossa excelência ser o presidente dessa comissão, de ser um deputado de primeiro mandato, mas ter a noção exata do que representa a defesa dos consumidores aqui em Minas Gerais. O deputado Eduardo Azevedo, eu já convivo com ele lá diretamente na Comissão de Segurança Pública, para mim também é uma brilhante revelação. A Assembleia recebeu bons quadros nessa última legislatura, e eu fico muito feliz dele compor lá na Comissão de Segurança Pública como membro titular e ser titulado dessa comissão. Então, eu estou aqui entre dois deputados muito tranquilo. Agora, o doutor Marcelo Barbosa veio aqui fazer a apresentação do relatório, o PROCON é um exemplo para o nosso país. O PROCON Assembleia é um exemplo, é um exemplo sobre todos os aspectos. É um exemplo na, eu diria, na ousadia, no pioneirismo, na interlocução que é feita entre o diretor, doutor Marcelo Barbosa, com a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, com os PROCONs municipais, e fazendo essa interlocução. Eu, por exemplo, ele, todo início de mandato, ele vai e me entrega uma intimação, você entendeu? A intimação é para que eu não deixe a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, para que eu continue sendo membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, e, obviamente, facilitando um pouco essa ponte. Mas o presidente, o deputado Eduardo Azevedo, ao permitir ouvir o doutor Marcelo Barbosa trazer aqui o relatório, a Assembleia cada vez mais se engrandece, a Assembleia cada vez mais vai aproximando o cotidiano da defesa do consumidor com a atuação parlamentar. Isso é fundamental para essa prática, porque, muitas vezes, uma lei nasce dessa experiência, deputado Adriano Alvaringa. Eu vou te contar aqui como que nasceu uma lei aqui em Minas Gerais da chamada experiência. Eu morava na Pampulha, ali no bairro São Luís, e, num feriado de sexta-feira, emendando sexta, sábado e domingo, por duas vezes, em situações distintas, um caminhão baú mais alto passou na rua e arrebentou o cabo da internet e da TV a cabo. E aí, até se ligar, até a empresa ir lá, e é aquele feriado que a gente não programou sair, não programou fazer nenhum programa no feriado, você fala assim, olha a opção que você tem. TV a cabo, o uso da internet. Ou, às vezes, até um trabalho que você precisa, com mais tempo ali, pesquisar pela internet. Nasceu a ideia de apresentar um projeto de lei para garantir aos consumidores que, no ato da comunicação em que o consumidor detectou que está sem o sinal de internet, ou de TV a cabo, ou de telefonia, porque são todos de prestação continuada, não é isso, doutor Marcelo? No ato da comunicação, a empresa é obrigada a fazer a dedução do valor que não estava ali transmitindo o sinal. Porque, senão, ficava tudo em brancas nuvens. Eu não sei se estou equivocado, mas deve ser a Lei 20.019. Tem hora que um dos meus filhos, eu confundo um pouco, as 76 leis que eu sou autor, talvez tenha hora que a gente confunde um pouco. Mas, me parece, deve ser a Lei 20.019. E eu não estou aqui me recordando exatamente o ano. Mas nasceu da própria experiência, como também a entrega, na hora certa, que, no momento do debate, o próprio deputado Délio Malheiros, especialista em direito de consumidor, com escritório de atuação, foi parlamentar aqui nessa casa, um brilhante deputado, com a bandeira de defesa do consumidor, o deputado Délio Malheiros, advogado, lapidado nessa matéria, ele iniciou, foi relator de um projeto meu, que era a entrega daquele produto. Você vai na loja, escolhe uma geladeira, uma TV, um guarda-roupa, e que você fala, poxa, eu escolhi esse aqui, eu quero esse modelo e eu quero, mas eu quero conferir na hora da entrega. Então, você tem a entrega do turno certo. Olha, estou comprando aqui, mas consta aí, no ato da compra, que eu quero que entregue no horário de 18 às 22, que eu estou em casa. Ou nesse horário eu não estou, estou trabalhando. Quero que entregue de 8 ao meio-dia. É uma lei de minha autoria. Se eu não estou equivocado, deve ser a lei 23.34. Parece, se a minha memória não estiver me traindo aqui, mas é a lei que você entrega o produto com a presença do... Porque aí se confere. Espera aí, essa mercadoria aqui tem um arranhão ali. Não é desta cor que eu pedi. Então, legislar na área do consumidor é muito importante. Agora mesmo nós teremos que enfrentar o veto. Essa comissão aqui foi brilhante. No veto número 4, onde nós estamos tentando proteger os idosos. E essa comissão tem três vezes o parecer. Eu não tenho dúvida nenhuma que tanto o Eduardo Azevedo quanto o deputado Adriano Alvarenga, o presidente, vai nos abrilhantar novamente. E seria muito bom que ele, enquanto presidente da comissão, também pudesse encaminhar a matéria em plenário. Porque, como presidente da comissão, defesa o consumidor. Então nós estamos aí com a espera de uma votação. E que depois eu fui dar uma olhadinha, doutor Marcelo, a prática que a gente chama dos bancos, dos poderosos banqueiros, em de fazer aquela ligação de telemarche, botar o dinheiro na conta do idoso, sem mesmo que o idoso saiba, e aí o idoso passa a pagar aqueles juros exorbitantes de 10% ao mês, porque juros de 10% ao mês é algo assim, estratoférico, não é, doutor Marcelo? Então, essa prática, se você for olhar o tipo penal, que não existe, mas eu pesquisando, porque eu vim também do direito penal, quando você pesquisa o direito penal, enquadra perfeitamente no artigo 171, que é obter para si ou para outro vantagem lista, mediante artifício árduo ou fraudulento. Então, além de estar amparo na defesa do consumidor, o que eles fazem é crime, é isso que eles fazem na prática. Então, eu quero aqui, presidente, já encerrando a minha fala, eu tenho que ir lá agora ajudar a abrir a Comissão de Administração Pública, tem projetos lá que eu preciso votar, e na condição de relator também, eu queria primeiro parabenizar, doutor Marcelo, pelo brilhante trabalho, e sugiro aqui, se vossa excelência, e o deputado Eduardo Azevedo, me permitir uma sugestão, meu, presidente, que eu tenha a humildade de saber me colocar no lugar onde os pares estão aqui mais afeitos, mas me permitir pedir à nossa consultoria que elabore um requerimento para deixar consignado o brilhante trabalho do diretor, do servidor de carreira, de dedicação há décadas nessa casa, para uma moção de aplauso à pessoa do doutor Marcelo e sua equipe, obviamente, porque nós não trabalhamos sozinhos, você não trabalha, eu não trabalho, eu não trabalho, para que, ao entregar esse relatório, conste, e, obviamente, ele apontará as pessoas nesse relatório que também vão poder ser contempladas, servidores de carreira que estão lá com ele, igual a ele, e que merecem a moção de aplauso, e assim, presidente, eu assinaria conjuntamente com o vossa excelência, deputado Eduardo Azevedo, para que a gente pudesse deixar aqui, ao receber o relatório, dizer, doutor Marcelo, muito obrigado pelo seu trabalho e da sua equipe em defesa do consumidor aqui em Minas Gerais. Essa é a tradução da moção de aplauso que nós entregaríamos para ele, e que ele continue brilhando, que Deus dê a ele saúde, persistência, perseverança, porque é obstáculo, todos nós temos, viu, doutor Marcelo? Tem os deputados, tem a vossa senhoria lá no seu trabalho, todos nós aqui temos obstáculo na nossa vida, mas que Deus te dê saúde, perseverança, perspicácia, para o senhor continuar brilhando à frente do PROCON com essa mesma garça à disposição, porque é isso que faz a gente levantar todo dia cedo, fazer a oração, pedir a Deus para que nos ilumine, nos abençoe e dê saúde para a gente continuar defendendo a coletividade e de forma brilhante o consumidor aqui em Minas Gerais. Parabéns, Deus te abençoe e peço licença aqui aos colegas e deixo aqui, posteriormente, eu assino o requerimento. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado e amigo do Sargento Rodrigues. É por isso, pessoal, que todos os meus amigos da Segurança Pública, eu faço campanha para ele antes da hora, porque o que eu falo do Sargento Rodrigues aqui nessa casa é uma joia muito rara que a gente tem que conservar ela aqui, porque a gente que chega aprende muito com ele. E é mesmo que eu te digo, Marcelo, Eduardo, ao Éder, quero agradecer a todos os servidores dessa comissão que há mais de um ano e estamos aqui toda quarta-feira. Já mudamos o horário, mas não mudamos um dia e nem mudamos a nossa personalidade. Mantemos aqui firmes, servindo ao povo mineiro, fazendo nosso papel de servidor público. Eu tenho o maior orgulho de ser um servidor público. agradeço muito a minha equipe, ao doutor Luiz Felipe, ao João Paulo, que está sempre aqui presente conosco também. E vamos manter essa união, esse foco, essa determinação, que é sempre proteger todos nós, 21 milhões de meninos e de mineiras. Hoje, mesmo lá no gabinete, está falando do orgulho que tenho de não ser presidente dessa comissão, mas de participar dessa comissão de grande relevância no Estado de Minas Gerais e todos os assuntos que, com certeza, que ferem o cidadão que fere ali o consumidor, o contribuinte. Nós estamos ali sempre prontos para estar ao seu lado. É uma comissão democrática, não é uma comissão que tem lado, é uma comissão que tem lado, sim, do povo. Quero agradecer o presente do nosso vereador Jacaré, lá de Almenara, que veio aqui nos prestigiar na comissão. Muito obrigado, Jacaré. A todas as pessoas presentes, vocês podem ter certeza que essa comissão é sempre aberta e vai estar sempre aberta a todos nós. muito obrigado mesmo, que Deus abençoe e que Deus seja louvado sempre, não é, Marcelo? Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece para os resultados, convoco os membros para a próxima reunião originária e termine a levadura da ata e encerra os trabalhos. que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.